Eu quero pedir aí no carro aí, os obreiros, por favor, que ajude lá pro William Nascimento. O William Nascimento vai cantar agora, pessoal. Vai louvar o Senhor agora. Ajuda lá, os irmãos. Ajuda lá, pastor. Ajuda lá, pastor. Ajuda lá, tá na hora. Não vai pra lá não, gente. Vem pra cá, vai louvar aqui. Ele vai estar louvando. O William Nascimento vai estar louvando agora. Glória. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá pra frente. Vem pra cá. Vem pra cá. Levante a tua mão pro céu. Dá-lhe um grito de glória a Deus. Humberto, levante a mão pro céu. Todo mundo com a mão pro céu. Todo mundo. Todo mundo. Geral. Geral com a mão pro alto assim. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Para aqui agora. Congela. Agora pra cá. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo de Israel. Santo de Israel. Jesus. Jesus. Me abençoa. Levanta as duas mãos pro céu agora. As duas mãos. As duas. As duas. Agora cola uma na outra. Bate palma bem bonito. E vamos receber o William Nascimento dando glória. 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 Obrigado, William. Vou atender meu convite aí, tá? Tudo contigo. Dá glória a Deus aí. Prazer todo meu. Oi, gente. Prazer imenso estar aqui com vocês, viu? Vamos cantar? O que é que vocês querem ouvir? Por muito tempo eu calei meu coração Era você Tá certo. Solta aí pra gente, solta pra gente. Vamos ver se o povo conhece essa. Quem diz que a história terminou Eu quero ouvir vocês. Vai comigo assim, vai. A última palavra é a que vem do céu E aí? Andaram comentando coisas sem saber Até disseram Deus não é mais com você Eu quero ouvir Eu quero ouvir Deus sabe o tempestado em que deve agir Quando Deus falar Todos vão ouvir Já entrem na batalha e vou decidir Que é um milagre e ninguém vai entender O impossível é Deus que sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em graça se mude E um milagre todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar No que Deus faz por te amar E é por te amar, meu querido É por te amar, minha amiga Que Deus te trouxe aqui nesta noite Que Deus te abençoe Receba a bênção aí na sua vida Em nome de Jesus Canta comigo assim, vai Quem diz que a história terminou Certamente não conhece do poder de Deus Cala o inferno, abre o céu e move a terra Se preciso monta uma operação de guerra Só pra dar vitória ao servo seu Deus vai te dar vitória, viu? Deus sabe o tempo exato em que deve agir Quando Deus falar, todos vão ouvir Já entrem na batalha Se você crê no milagre de Deus, levante sua mão assim, ó O impossível é Deus que sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em graça se mude Deus me leva e todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar O que Deus faz, o que Deus faz Estou ouvindo o barulho de Deus Guerreando, batalhando Pelos céus A palavra de ordem é vitória Tome posse do que é Deus Vejo Deus caminhando na tua frente Desatando grilhões, quebrando corrente Vejo o inimigo fugindo A mão de Deus A mão de Deus está A saudade de Deus abençoe O milagre ninguém vai entender O impossível é Deus que sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em graça se mude É um milagre É um milagre, todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar O que Deus faz por te amar O impossível é Deus Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em graça se mude É um milagre, todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar Receba aí o milagre de Deus na sua vida Levante sua mão, levante sua mão aí Dá glória a Deus aí, minha querida Dá glória a Deus que o milagre já chegou na sua vida Oh, glória a Deus Bom demais Oh, glória a Deus Bom demais estar aqui com vocês Com amigos queridos Álvaro Tito Silvio Maia Oh, prazer imenso Um dia eu vou encerrar com vocês Pra gente cantar junto, né Tá sempre aí Macaia vocês correram, poxa Douglas Nascimento Márcio Todo mundo aí Pastor Alex Obrigado pelo carinho, tá Mas hoje eu só canto essa Oi? Hoje eu só vou cantar essa Viu? Eu vou cantar só essa Eu vou deixar pra ele Eles é que vamos E aí Eles é que vamos e aí Eles é que vamos E aí